Mais uma tarde chuvosa aqui em Condado Norte Dessa vez a chuva veio bem mais forte Agora sim, agora dá até para encher algumas represas aí, né? Que veio bem mais forte agora, graças a Deus Vem para valer mesmo Mostrar para os amigos aqui, ficar atualizado aí, né? Pessoal que mora longe, quer saber como que está a nossa região Nessa tarde do dia 22, setembro, né? De 2022 Maravilha! Muito da hora mesmo Aqui do local que eu estou aqui Não dá para pegar o ângulo em volta, mas Com certeza ela está em toda a região Só para manter os amigos informados Agora choveu gente, agora choveu para valer Muitas casas, as casas não estão preparadas para receber a chuva dessa Muitas casas, teve algum probleminha, né? Mata de telha, às vezes Primeira chuva forte desse jeito, muito forte a chuva aqui em Condado Norte, eu não sei na outra região Mas aqui foi muito forte a chuva nessa tarde Agora nesse momento, né? Acabou de cair Olha só Agora as barragens vão encher tudo agora Maravilha! Maravilha! E está chovendo e vai chover mais Maravilha! Maravilha! Chegou a falta de água Olha lá, para lá está mais tranquilo Muita água, viu? Essa chuva que caiu aqui, ela vale para o mês todo. Eu vou sair fora daqui, porque relato daqui não é muito bom ficar por aqui, não. É isso, pessoal. Só para informar os amigos aí que estão fora daqui da região de cima da ponte do lado norte. E o negócio que passou de bom, viu? Ficou muito bom agora. Passa chuva agora. Ficou maravilhoso. Valeu!